Oi meus chuchus, bom gente, hoje eu tô aqui na cama, na parede assim, ó, deitada, na parede assim. Por quê? Porque eu tô cansada e eu tenho que fazer um monte de coisa, estou com muita preguiça, tô fedida, eu dormi a tarde inteira, tomei vacina ontem, meu braço tá doendo, tô cansada, eu acho que eu já falei que eu tava cansada, mas tudo bem. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, que vocês me pedem, então eu vim gravar, que é sendo produtiva, o que vocês me pedem é sendo um dia inteiro produtiva. Um dia eu faço isso, é mais complicado, um dia inteiro assim, é mais complicado, mas hoje eu vou tentar fazer uma noite sendo produtiva. Agora são sete e meia da noite, eu tenho bastante coisa pra fazer, eu tinha que gravar um vídeo, então essa parte já tá, já tá sendo gravada, eu tenho que tomar banho porque eu tô fedendo, eu dormi a tarde inteira e eu preciso tomar banho, eu tenho que responder, responder e-mail não, eu tenho que fazer um negócio de e-mail de parceria, eu tenho que fazer tarefa, porque eu vou voltar pra Paranaguá, não pra morar lá, mas quem não me conhece, né, quem não me acompanha, eu morava numa cidade chamada Paranaguá, lá no Paraná, e agora eu moro em Americana, em São Paulo. Mas, eu ainda estudo na mesma escola que eu estudava lá no Paraná, só que online, porém, já tá tudo presencial e só tem no Meet, assim, online, só tem eu e mais outro menino que tem comorbidade, então por isso que ele faz online, e eu porque eu moro em outra cidade. Mas, as provas tem que fazer presencial, é obrigatório, vai ter a Prova Brasil, que todos os anos fazem, e eu vou ter que fazer porque é presencial, e também simulado, que são as últimas provas, que é dois dias de provas, assim, todas as matérias, então eu também tenho que ir pra Paranaguá pra fazer essas provas. Eu vou ficar uns 10 dias lá, então eu tô voltando a estudar, complicado essa parte que eu tenho que estudar, é uma coisa mais difícil, uma coisa que eu tenho que entender, assim, na minha cabeça. Tá sendo complicada essa transição pra ser estudiosa e não burra como eu tava, porque eu já era estudiosa, virei burra na quarentena, e agora eu tenho que virar estudiosa e volta. Então, eu tenho que estudar, eu vou fazer umas contas, sei lá, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra não esquecer de fazer essas coisas, porque eu não lembro. Então, eu vou tentar ser produtiva, não sei mais o que eu vou fazer nesse vídeo. Assim, eu tenho um quarto bem bagunçado pra arrumar, mas eu tô pensando em não fazer, porque eu já tenho outras coisas pra fazer, tô pensando em não arrumar. Quem sabe arrumar uma parte, mas o quarto inteiro, hoje não. Então, eu vou tomar um banho agora, mas antes de tudo, antes de tudo, que eu já tô esquecendo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa esse link das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, tá bom? Então, por favor, deixem o like aí embaixo e se inscrevam no canal. Não esquece de comentar no vídeo, porque agora tem comentários abertos, então comentem. Então, eu tô indo tomar um banho, não vou lavar meu cabelo, mas eu vou tomar banho, eu acho que no meu cabelo eu só vou passar uma água depois que eu tomar banho, porque ele tá muito assim. Olha, gente, eu queria mostrar meu brinco, meu brinco não, meu piercing, que eu mudei o brinco dele, ó. Aqui eu já tinha furado há um ano atrás, mas eu nunca tinha comprado outra pecinha, então eu comprei esse brinco aqui agora. Então, eu tô indo tomar banho, vou tentar não enrolar, né, porque se eu ficar enrolando, o que que eu vou fazer? Ó, se eu não ir direto, se eu não terminar aqui e ir direto pro banho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular, eu vou entrar no TikTok, vou ver alguns vídeos, vou entrar no Instagram, vou ver alguns stories, vou ver o meu feed assim, depois eu vou entrar no TikTok de volta, depois... Vocês entenderam, né? Então eu tô indo tomar banho, eu vou separar a roupa e ir direto pro banho, então eu já volto do banho tomado e tal, é isso. Gente, tomei banho, passei água no meu cabelo, como eu tinha falado, passei um olhinho também, troquei de roupa, estou cheirosa, ignora em minha cama desarrumada aqui atrás, mas agora eu vou sentar aqui na minha cadeirinha, porque eu tenho coisa pra fazer, como eu já tinha falado, e eu vou fazer essas coisas antes, porque... Ah, arrumou meu quarto, essas coisas, olha. Olha a minha cara, e que tá afim de fazer isso. Não tá afim de fazer isso. Então, eu vou ver as coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma parceria com uma loja de roupa, eu preciso selecionar as roupas, eu já selecionei, já coloquei nos favoritos, muitas roupas, só que eu não posso pegar todas, né, que eu coloquei nos favoritos, é algumas. Então eu tenho que escolher, depois que eu escolher, eu tenho que pegar o código de cada uma, então eu preciso fazer isso, urgente, porque eu preciso mandar o e-mail pra eles o quanto antes, né, pra eu receber o quanto antes as peças também. Então eu vou fazer isso agora, e... é isso. Gente, eu consegui separar 17 roupas, então eu ainda posso pegar mais, na verdade eu ainda tenho que pegar mais 9 roupas, 9 peças, porque tem que pegar as 20 peças mais 6, então eu ainda tenho bastante peças pra escolher, então eu vou colocar mais aqui. E assim, não é só eu escolher, eu tenho que pegar o código de cada peça pra mandar, porque não é pra mandar o link, é pra mandar o código de cada peça. Então eu tenho que escolher aqui e ir mandando. Gente, finalmente, são 10 horas, mas agora sim, são 10 horas em ponto, eu acabei de enviar o e-mail que eu tinha que enviar. Escolhi todas as roupas, agora eu vou ver o que eu tenho da escola pra fazer, procurar aqui, e ver se tem alguma coisa pra copiar, porque se tiver, eu tenho que copiar. Ai gente, é tão complicada essa vida de estudante, tava desacostumada. Eu vou fazer recuperação, porque na minha escola todo mundo faz recuperação. Eu preciso fazer, porque tiveram provas que eram presenciais e que eu não fiz. Então eu não ganhei nota nenhuma, eu fiquei com zero, né, porque eu não fui fazer. Então eu tô quase sem nota. Por isso que eu tenho que fazer a recuperação. E gente, eu tô gravando assim porque a Raquel já veio dormir, então o quarto já tá com a luz apagada. A Raquel já tá ali dormindo na cama. Mas eu queria dizer que consegui, terminei esse troço, essa recuperação. Tive que fazer uma pesquisinha e agora eu já vou entregar esse trabalho. E eu sei que já tá na hora de dormir, até porque a Raquel já tá dormindo. Mas eu preciso gravar um negócio pro Kawai, porque eu preciso postar a Kawai no meu trabalho. Então eu vou gravar no banheiro, porque aqui já não dá mais. Então eu vou pro banheiro gravar Kawai, assim mesmo, porque eu tô arrumada, eu só não tô maquiada mesmo. A roupa tá boa e eu vou escovar nos dentes, essas coisas. Me preparar pra dormir. Ó, gente, eu vou escovar meu dente e eu vou passar o negócio dos meus cílios, porque meus cílios tá caindo, gente, eu vou ficar sem cílios daqui a pouco. Já tenho poucos cílios, se pequeno. Do jeito que eu tô passando o rímel e tirando um dia depois, eu vou ficar sem cílios, porque quando eu tiro, saem uns três cílios de cada olho. Então, se eu continuar desse jeito, passando o rímel e tirando só depois, assim, ó, eu vou ficar sem cílios, então eu vou ter que passar o sérum depois. Gente, escovei meu dente, gravei meus kawaii, agora eu vou passar o sérum que eu tinha falado pra passar. Isso aqui é o sérum, gente, diz que é pra crescimento e hidratação, e eu acho que o meu tá precisando de hidratação, porque tá complicado a situação dos meus cílios. Eu vou botar a minha touca, não vou botar a minha touca em vídeo, porque é muita vergonha pra passar. Já gravei com touca aqui no canal, mas não preciso colocar nesse vídeo, né? Mas é basicamente, só pra eu mostrar pra vocês, é uma touca de cetim pra não ficar com frizz. Eu durmo com a touca de cetim e de manhã eu não acordo com um frizz que eu estaria se eu dormisse com o cabelo normal no travesseiro, entendeu? Então eu, tipo, boto, eu só sei que tem que botar com a parte brilhante pra dentro, a parte do cetim brilhante pra dentro, e daí botar a touca. Mas, no caso, eu não vou mostrar pra vocês, porque a ideia é muita humilhação. Já tem bastante, já passa bastante vergonha aqui no YouTube, não precisa mais, entendeu? Então, eu vou lá embaixo tomar água, porque eu tô morrendo de sede e minha boca tá seca. Pelo menos que eu escovei os dentes e tal, eu vou botar meu aparelho, porque de noite eu tenho que usar aparelho móvel. Esse aqui, né? E esse de baixo. Ó. Daí de manhã eu não aguento ficar com os dois, eu tiro o de baixo. E quando eu for comida, eu tiro o de cima, entendeu? Aham. Gente, eu tô até estranhando, porque assim, gente, são 11 horas da noite, a Raquel já tá na cama, meus pais também. A casa já tá toda apagada, estranho. Normalmente a gente vai dormir meia-noite, né? Dormir não. Vai pro quarto, e 10h30 a Raquel já tava na cama dormindo, tudo bem. O que que eu ia fazer a retomar? Gente, eu não sei se essa noite foi, assim, produtiva e tal, como eu tinha planejado, mas eu até que gostei. Porque, ó, gravei um vídeo, que eu tinha que gravar um vídeo. É, fiz o negócio lá da parceria. Fiz. Fiz tarefa. Fiz. É, gravei os caras que eu tinha que gravar. Gravei. Então, até que eu fiz bastante coisa, eu acho. Um dia, se vocês quiserem muito, que eu tente fazer um dia inteiro sendo produtiva, deixem nos comentários. Vai ser bem complicado eu conseguir. Mas, por vocês, talvez. Não vou falar que sim. Talvez. Só se vocês pedirem muito, entendeu? Mas é isso, gente. Eu vou dormir agora, vou pra cama, no caso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. E aí, só. Tchau.